A polícia acredita que o corpo encontrado seja de um jovem de 21 anos desaparecido há 30 dias e que o crime tenha acontecido após uma discussão entre a vítima e os criminosos por causa de alguns materiais que haviam sido furtados na cidade. Eles estavam em quatro, a vítima em mais três. Houve uma discussão e um dos indivíduos teria desferido alguns golpes de pau com uma alavanca de madeira na cabeça dessa vítima que teria apagado. Eles amarraram esse indivíduo na árvore enquanto cavavam a cova, fizeram a cova, separaram os membros do indivíduo para que a cova não tivesse que ficar tão grande, pudesse ser compacta e ali enterraram a vítima. Mas quem teria praticado furto, segundo as informações, seria a própria vítima. E na divisão dos bens ali houve um desentendimento que acabou com esse golpe na cabeça que culminou na morte desse indivíduo. A casa onde o corpo foi encontrado é de uma idosa de 71 anos. Segundo a polícia, o filho adotivo da mulher é usuário de drogas e ficou preso no último mês. Mas antes disso, passou a levar outros usuários para frequentar o local. Ela não tinha como tirar essas pessoas de lá. Então eles acessavam a residência, faziam uso de droga, subtraíam objetos para trocar em substância entorpecente. Virou esse inferno no local até culminar com a morte lá e o encontro do corpo nessas condições. O corpo foi encontrado nessa casa, no bairro Popular, região leste de Rio Verde. A polícia descobriu o corpo após uma denúncia anônima. Foi preciso usar uma enxada para desenterrar o corpo. O corpo foi todo esquartejado, foram retirados, separados os membros superiores, inferiores e a cabeça. A cabeça encontrava-se amordaçada com o pano e os membros amarrados. O corpo já estava em estado avançado de decomposição. Por isso, a polícia aguarda exame de DNA para confirmar se é mesmo do jovem que estava desaparecido. A vítima está desaparecida há cerca de 30 dias. E o acusado preso, ele estava, o acusado preso ontem, ele estava detido há algum tempo e havia informações de que ele já dizia que quando saísse da cadeia ia matar essa vítima. E assim que ele deixou o presídio, essa vítima desapareceu. Então, tudo leva a crer que esse crime foi praticado no mês de novembro. Só neste mês de dezembro, Rio Verde, no sudoeste do estado, já registrou sete homicídios. 2022, com o final da pandemia e o retorno das pessoas a ruas, a festas e aglomerações, parece ter retornado aquele índice de pouco mais de 30, entre 30 e 40 homicídios ao ano. 2022, com o final da pandemia e o retorno das pessoas a ruas,